Fala pessoal do Voxel, muito bom dia para vocês, está no ar mais um Fast Travel, seu programa favorito de notícias de games. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, então já se prepara, solta o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para as notícias do dia. Bom pessoal, e parece que um jogo mobile no mundo de Warcraft, que estava sendo produzido pela Activision e também, Activision Blizzard obviamente, e também pela NetEase, foi cancelado, foi desistido da ideia. Segundo a matéria da Bloomberg, um jogo no mundo de Warcraft estava sendo produzido já fazia 3 anos, porém de acordo com algumas fontes, as duas companhias estavam meio que assim, não entrando num acordo financeiro e finalmente resolveram cancelar o game. A equipe tinha mais de 100 desenvolvedores e foi desfeita, alguns deles foram transferidos internamente, nenhum porta-voz nem da NetEase e nem da Activision Blizzard quis comentar o ocorrido. O jogo cancelado tinha um nome de projeto como Netuno e de acordo com a Bloomberg, era um MMORPG no mundo de World of Warcraft, porém se passaria em um tempo diferente. Bom gente, é isso aí, um jogo mobile aí no mundo de World of Warcraft, o que vocês acham? Vocês acham que ia ser legal, que ia fazer sucesso? Bom, comentem aqui, mas infelizmente parece que esse jogo não vai ver a luz do dia, né? É engraçado que a Activision Blizzard e a NetEase trabalharam juntos em Diablo Immortals e deu certo, né? Pelo menos vem dando certo. Bom, comentem aí e bora para a próxima notícia. E olha só, Dead by Daylight está chegando novamente com um conteúdo especial de Resident Evil, dessa vez baseado no Projeto W. Sim, meus amigos, o Esker vem aí. A franquia Resident Evil já fez a aparição no jogo de terror multiplayer Dead by Daylight. Da vez passada foi com o Nemesis, né? Porém, esse crossover icônico vai ganhar uma continuação. A Behavior Interactive, em colaboração com a Capcom, anunciaram a DLC Resident Evil Project W. Nesse novo conteúdo adicional poderemos jogar com Ada Wong, Albert Wesker e Rebecca Chambers. Porém, o novo crossover ainda não tem data de lançamento. Pois é, fiquem ligados aqui no Voxel para saber mais. É, minha gente, infelizmente não temos data ainda, porém, mal posso esperar para jogar mais uma vez com os vilões do Resident Evil. O primeiro conteúdo de Resident Evil foi bem legal, Dead by Daylight é um jogo de muito sucesso e vem conquistando muitos jogadores aí com o tempo. E vocês, jogam Dead by Daylight? Já jogaram? O que vocês acham do jogo? E a colaboração com Resident Evil? Comentem aí e bora para a próxima notícia. Bom, minha gente, essa próxima notícia vai deixar alguns fãs de cabelo em pé. Pois é, isso porque algumas pessoas quando escutam Dead Island ficam até meio nervosas. O mundo ouviu Dead Island pela primeira vez através de um trailer cinematográfico incrível lá em 2011. A série captou a atenção e o interesse do público, porém as coisas não foram lá muito boas depois do lançamento, né? Enfim, o jogo até ganhou uma continuação. Quer dizer, fizeram o anúncio de uma continuação. Em 2014, Dead Island 2 finalmente foi anunciado, porém as coisas não aconteceram como deveriam. A produção da sequência encarou uma porrada de problema de bastidor, passando pela mão de diversos estudos diferentes. Até agora, porque parece que as coisas estão indo para um final feliz. Segundo Tom Henderson, ele afirma que tem fontes que dizem que existe uma revelação sobre a franquia ainda este ano. O jornalista reforça que não há qualquer informação sobre a data exata para esse novo anúncio. Mas suas fontes parecem estar seguras de ver o jogo no evento da The Game Awards no final deste ano. No seu site, o Insider diz que Dead Island 2 vai ter foco na jogabilidade cooperativa com 5 ou 6 novos personagens sendo apresentados no game. Henderson também diz que várias fontes afirmam que o jogo está em estado decente de desenvolvimento. Além de que a trama deve se desenrolar em diversos locais, como Hollywood e São Francisco, nos Estados Unidos. É, minha gente. E aí, será que agora vai? Porque Dead Island já decepcionou muita gente, né? Mas comentem aí se vocês curtem o game, o que vocês acharam. E é claro, relembrar aquele belíssimo trailer lá de 2011, né? É, foi complicado. Bom, gente, esse foi o nosso Fast Travel de hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Muito obrigado a vocês que estão assistindo pelo YouTube e também a vocês que estão ouvindo pelo podcast Sidecast. Vocês podem me seguir nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.